E aí eu peguei foi o meu agora, eita caceta Que isso, olha aí, arre lasca, olha só isso aqui bicho Olha isso, olha isso aqui Olha só a tomada de linha meu camarada Olha só como o bicho briga, que legal E é um tambaqui daqueles bem amarelo bicho Segura, aqui está seguro Cadê esse homem para ver o tambaqui aqui moço Olha como está bonito esse tambaqui bicho Com a isca de salsicha, olha só Pensei que ia pular Em cima do carro Olha que legal Olha só que bonito bicho Olha onde pegou aqui Olha só que legal Olha só que legal Bem fisgado E aqui facinho, facinho de tirar Só Já era Olha aí Show demais Foi Tu já viu como que é, olha Vem cá, pô, traz aí Outro Tambada, é o seguinte A gente veio para pescar no rio O que rolou foi que está muito cheio E aí a gente descobriu esse Esse sítiozinho aqui A mulher já deixou a gente brincar E gravou um programa para vocês Vamos ver o que que sai aqui Olha Bonito Tem que quer, mas tem força Olha só que legal Olha só Bicho É um barquinhozinho de força Olha aí Olha aí Com salsicha Com salsicha Só pelo cantinho do beiço Só na técnica Só na técnica Olha aí Facinho de manhã tirar Olha Só Opa Pronto Olha aí Bonito, né Fabiano Vai lá Foi Ainda saiu me batendo Não adianta não Bora, pai Viu Foi na salsichinha Na salsichinha vem mesmo Demora, mas vem Isso aqui é pequeno Temos um maior Olha aí Tá amarelinha, rapaz Pega Olha aí Olha onde pegou aqui Deixa aí que agora a gente mergulha Segura Opa Olha a Falcon aí Eita, levou Levou a linha do Guedes ali Olha o bicho Puxada bonita agora Foi E aí E aí E a Falcon É boa ou não? É boa, né Tá menos na metade do drag Porra Essa carretilha é top, mano Puxa esse bruto agora Vamos ver É bonito, velho Bonito mesmo Bom, eles passam rápido Né É É E aí E aí e esse é bem maior e aí e quantos quilos é um quilo e 100 gramas tá bom demais tá bom demais ela queria de graça que eu levasse peixe do nosso amigo aí vai levar ou não pode soltar solta ele foi-se e aí e aí